Eu vou tentar ganhar uma HAL Minimaware aqui hoje, só que eu tenho 1.300 dólares e essa HAL Minimaware fez... Vamos lá, insanizada, cupom Saulo, S.A.U.L. ele vai te dar 100% de bônus no seu primeiro depósito E o cupom Saulo 30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos Vamos depositar por Pix, Pay, Boleto, Skin de CS, Criptomoeda É, guys, bora lá A gente vai ter que acertar um tiro aqui, velho Já fiz a primeira loucurinha aqui, 100 no verde e 100 na arminha Lembrando que aqui é pelo Provably Fair do random.org, então é 100% aleatório mesmo, não tem muito como prever Então toma, então toma, pra aquecer Então toma, vamos que vamos, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem Já estamos com 2.500, vem na good, vem tranquilo que essa HAL vai vir Eu vou de novo, agora é 3, 3 de 100 Aqui perdemos, tá Pra gente chegar em 6.000 dólares, basta a gente acertar 10 vezes qual cor vai vir A gente vai fazer aqui um breve cálculo Provably Fair, 7 Provably Fair, 14 14 mais 7, 21, 21 é ímpar, a gente vai no preto Chama! Aqui é na base da matemática, irmão Aqui é na matemática Vamos lá, já estamos com quase 3.000, velho Agora a gente vai vir aqui, vai ver, ó 3, 1 mais 7, 10 10 é par vermelho Ah, isso não vai dar não É 6.000 dólares, velho Não tem como Só se nós fizer loucura aqui pra dar bom, tá ligado? Aqui não tem como chegar nesse valor devagar, tá ligado? A gente tá no lucro ainda, né? Então dá pra nós fazer isso aqui, ó Vermelho Vamos, caralho Pega essa loucura, então Preto Preto Para Vamos, caralho Bora, clã Bora, bora, bora Vai dar bom, porra Já estamos com 3 E se eu pegar esses 3.000 e der um all-in? A gente chega no 6, velho Mano, já faz tempo que não vem o verde, né? 150 no verde 150 na arminha Vermelho Ah Mano, e se nós for no mine? Duas bombetinhas só Só duas Eu vou fazer um 8 Agora eu vou fazer o mais aqui E vai dar bom Ó Puta, agora eu não sei se eu faço 8 ou se eu faço mais Faz o S Pelo menos Ai Ah, quem faz o S faz o 8 Não faz, não? Mas eu não vou fazer Uh Guys, eu vou ter que meter o lucro Pra chegar no nosso objetivo, velho Mas eu só vou tentar acertar aqui um verdinho Opa, Gazebo Vamos O município foi no crash Se eu colocar 100 doll até 20 vezes é 2.000 Cabalo Tipo, a gente tá bem Só que o nosso objetivo é um objetivo estrondoso Pô, já tava dando vontade de tirar logo agora Ah, meti o pé, irmão Não vai ter como não Não tem mal, não tem Dólar Agora é até os 20 Não tô por nada Agora vai subir igual foguete, irmão Vai até 50 Só que eu vou parar no 20 porque eu sou humilde Não quero 50 Se passar dos dois, vai até 20 Caralho, aí é sacanagem, né? Mano, uma hall FT é 4.600 Pra ser profiteiro tem que aguentar a pressão Será a sabedoria de um fragão Hoje tem profite de milhão Sobe 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 A porra dessa hall aí Mano Mil dólares no preto E acabou A porra Ai, meu Deus Vamos 2.700 Estamos no jogo Paulo 709 dólares no preto É certeza de pagar Ai, olha o que eu perdi Canalha Quem falou que era preto aí, viu? Canalha 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 Mil vezes Irmão, aqui vai ser o seguinte 200 no preto 200 no armino Tem mil e pouco No vermelho Meu santo cristo A alma sai do corpo Vermelho Preto Vermelho Nice Se fosse na arminha preta Melhor ainda, né? Mas não foi Chegamos a 3.700 Estamos perto do objetivo Tô sentindo um verdinho, velho Não sei por que um verdinho Uhul Legal Mano Vamos nos contentar com isso? E que se foda a Minimal Air Não Poxa, vocês querem me fuder, caralho? Withdrawal Market Offline Não tem importância, não Market online é só mandar Eu vou parar com essa daqui mesmo E já era, tá ligado? De verdade mesmo A gente começou com 1.300 Foi pra 4.600 E olha que a gente quase ripou algumas vezes Tá legal já Tá legal Na moral, acho que foi uns 3 all in Se tivesse dado merda, acabou Guys, lembrando Insanizado O link tá aí disponível pra vocês Na descrição O Ponsaulo te dá 100% de bônus No seu primeiro depósito O Ponsaulo 30 Te dá 30% de bônus Em todos os seus depósitos Fechou? Tem os sorteios aí Que vocês podem participar Depositando no Insane Cada dólar depositado É uma chance de ganhar Todo dia tem um sorteio diário Vocês podem participar Tanto quem deposita no CSGonet Quanto quem deposita no Insane Perfeito? Todo dia Cada dólar depositado Uma chance de ganhar Aí o sorteio mensal é dividido Sorteio mensal do CSGonet É um Sorteio mensal do Insane É outro O do Insane É uma Carambit Tiger Tooth De 9 mil reais O do Insane Tem muito menos participantes Que o do CSGonet Porque o CSGonet É o nosso carro-chefe aí Mas prêmiozinho God Aqui pra rapaziada do Insane Também Então tá aí Que mano Aqui no Insane Tem como sacar em cripto E aí que fica aquele negócio Será que eu quero mesmo Essa halva Ou será que eu quero piques Mas é isso Insaneizado O link tá aí Se você depositar Não se esqueça De participar dos sorteios Que você tem direito O sorteio mensal Que inclusive Será finalizado No dia 1º Faltam 4 dias Pro sorteio Da Carambit Tiger Tooth É nóis 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 Obrigado.